Música 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 Ataílililishuá Ataílililishuá Agora vamos todos dizemos Nós chamamos de Deus a Deus E, obviamente, Ele me salvou Eu chamamos de Deus a Deus Amém. 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 a nós, o Senhor, a nós, o Senhor, a nós, o Senhor. A nós, o Senhor, a nós, o Senhor, a nós, o Senhor, a nós. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Тебе вся слава, Тебе честь и хвала, Боже Входим, Боже, в Твои врата со славословием Прославляем Тебя, Боже, на лирах и армах Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Amém. Allez-y dicez'y met Allíluya! Slampe'i beboci installing! Slampe'i BoCa ve Hrâme! Alliluiwa! Его mogucios ma nami! Adiqa födyudu Vo всех местach na terra e na terra, na terra e na terra e na terra. Na terra e na terra, na terra e na terra. Opa! Na terra e na terra, na terra e na terra. Na terra e na terra, na terra e na terra. Na terra e na terra, na terra e na terra. Opa! Na terra, na terra e na terra. Na terra, na terra e na terra. 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 Na terra. Na terra e 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 na terra. 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 o que é 3 na a 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 no centro de nosso сердito você está na minha mesa você está na minha mesa no centro de nosso сердito você está na minha mesa você está na minha mesa Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.